Bom dia, chamo-me Ana Furtaro, fiz a licenciatura em Engenharia Eletro-Técnica do ramo de energia. A minha ideia do projeto é um sistema de bombear água para rega, utilizando e tecnologias inovadoras para a produção de energia, neste caso, painéis solares fotovoltaicos e bombas para a água. O projeto será implementado na Vila de Ribeira da Prata, na ilha de Santiago, na cidade de Terra-Fã. Foi decidido implementar este projeto nesta vila porque é onde eu nasci e cresci lá e acompanhei a minha mãe na produção de agricultura. Com o passar dos tempos e com a falta de recursos para a extração da água e com o aumento dos combustíveis fáceis e, consequentemente, o aumento da fatura, e também houve muito vandalismo, ajudou ou levou com que os agricultores abandonassem a prática da agricultura. Nesse sentido, o projeto é um projeto sem fins lucrativos que beneficiará a um grupo de 30 agricultores que vivem da paine da reia, são pessoas de uma faixa etária de 30 a 70 anos e a maioria são mulheres chefes de família. Vão ser necessários cerca de 2.500 contos para a implementação deste projeto, o que vai custar os equipamentos, a mão de obra e as manutenções futuras. Bom, e já procurei alguns parceiros para o projeto, como no caso da Câmara Municipal do Tarrafã, a Associação de Agricultores da Vila de Ribeira Prata e também o ARES, que é responsável pelo fornecimento da água, inclusive no Tarrafã em Santiago. Inicialmente falaram com as pessoas da Câmara Municipal do Tarrafã e prometeram contribuir com os recursos para a distribuição da água e fazer a reabilitação dos depósitos de água. O projeto será benéfico para todos, tanto para agricultores como para mim, para agricultores por terem a oportunidade de mudar as suas condições de vida e promover a criação de empregos e diminuir o vandalismo e poderem ter um trabalho digno e sustentável. Bom, e para mim, esse projeto vai ser a realização de sonhos, sabendo que eu cresci e vivi nessa zona e também tive a oportunidade de ver a tristeza nos olhos dos agricultores quando tiveram que renunciar a essa prática e optar por apanhar da ria para poderem ter algo para sobreviver. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.